MC Guimê se pronunciou pela primeira vez após a eliminação, na verdade ali a expulsão do BBB 23. E é claro que a gente trouxe aqui pra vocês, mas antes deixa o like no vídeo que ajuda a fortalecer o nosso trabalho. Tô triste com tudo que rolou desde quarta-feira na festa do BBB 23, a minha eliminação ontem também. Tô de coração partido mesmo, ainda tô processando tudo que rolou, são muitas informações, tô muito chateado pelo momento. E vou me pronunciar oficialmente, vocês poderão ver mais minhas palavras e eu contar sobre isso. E reconhecerei minhas falhas, tenho o coração humilde e aberto pra reconhecer meus erros quando preciso e sei que errei. E tô aqui também só pra deixar claro que essas notas que estão saindo sobre eu ter esbravejado com a produção, eu ter xingado o elenco, é uma mentira das piores. A direção sabe o carinho e o respeito que tem por todos eles, a produção. Vocês puderam me acompanhar dois meses na casa mais vigiada do Brasil e conhecer um pouco mais sobre o Guilherme Dantas, o coração do MC Guimê, o jeito que eu sou de verdade, porque ali não tem como você criar um personagem. É um jogo da vida real. Então eu quero deixar isso claro aqui pra vocês que viram essas notas, que eu não esbravejei, não xinguei em nenhum momento. Ninguém da direção, ninguém do elenco, ninguém da produção. Sou grato por tudo que vivi lá dentro, até os momentos ruins. Toda a experiência que tive, sei da caminhada, da trajetória que eu construí lá dentro. E também tenho noção do erro, das falhas que cometi na quarta-feira, no dia da festa. Volto em breve aqui, beijo no coração, forte abraço, fé em marcha e é nóis.